Graças a Deus, toda mudança que tu quer, seja ela na vida afetiva, na saúde do corpo, nos relacionamentos, na carreira profissional, na tua cultura, no teu equilíbrio emocional, toda essa mudança que tu quer, ela começa dentro de você, pois o entorno, ele só é visto, ele é sentido, mediante as coisas e a maneira com que tu entende, com que tu vê e com que tu trata a vida, as situações, e tudo que é inerente, aquilo das tuas vivências, das tuas conquistas, das tuas decepções. Somos ciganos, gostamos de mudança, mudanças são inevitáveis, ocorrem o tempo todo. Vocês precisam saber que elas precisam ser administradas melhor para vocês, para que vocês não sofram a surpresa de uma mudança a qual não esperavam, a qual não direcionou para que acontecesse. Por isso estão aqui hoje, para que ressignifiquem alguns sentidos, algumas crenças, alguns propósitos e até mesmo alguns valores, para que a mudança interna possa ocorrer e aflorar ao teu entorno. Pequenas mudanças repercutem de uma maneira muito grandiosa, muitas das vezes, porque o que tu acha pequeno, às vezes é simples e essencial, mas tu não faz. Sempre um pequeno passo, mas firme, nunca deixe de dá-lo, porque a mudança sempre vai haver. Ela acompanha vocês no dia a dia, seja o dia que você está, a semana que você está, o ano que você está. Até mesmo o sentido de rotação, a posição do planeta no cosmos, tudo muda. Hoje estamos aqui. Amanhã estaremos em outros lugares com outras pessoas fazendo outras coisas. Vamos repetir os ritos, mas a mudança já ocorreu. Então, ticos, olhem para si. Não queira mudar alguém. Pois é tu que está precisando da mudança. Não ache que alguém está errado. É tu que precisa compreender o erro do outro. Não ache que está sempre certo, pois a visão que tens é uma visão encurtada da terra de uma única encarnação. Por isso, Cristo, quando veio aqui, pediu que vocês não julgassem. Por sabedoria, pediu. A mudança começa de dentro e resplandece em todo o seu entorno. Resplandece de forma luminosa, se tu coloca boas mudanças com bons valores, com bons sentimentos. O tratamento espiritual, ele corrobora com estas mudanças, porque faz enxergar você ou tuas crenças de uma maneira diferente. Faz você buscar entendimento em relação a elementos, a elementais. Faz você buscar entendimento em relação a uma consciência, a uma oração, a fé, até mesmo a Deus. Faz você procurar entendimento melhor de avatares como Jesus, Buda e tantos outros que passaram aqui. Estes ensinamentos, estes conhecimentos, muitas das vezes fazem falta na tua essência, na tua alma. Por isso, muitos se sentem perdidos, não observam as mudanças constantes ou fazem mudanças de formas tortas, erradas. E assim, decepções vêm, pois vives num universo que contém leis, leis implacáveis, que mantém o sol no lugar, os planetas no entorno, que mantém as marés, as noites, os dias. São as mesmas leis que tu deve respeitar e obedecer. Pois tu, apesar de ter uma visão só de terra, tu vive nesse universo regido por estas leis, ticos. A mudança começa em você, não fora. É aí dentro que precisa despertar para mudar e viver uma vida melhor em todos os sentidos. Dê o primeiro passo, nem que seja curto, mas que seja firme. Que Deus bendiga a todos os sentidos. Gracias. Muito obrigado. Obrigado.